Leva-se, em média, nos Estados Unidos, 11 anos para se diagnosticar uma doença celíaca. O diagnóstico de sensibilidade ao glúten, que não chegou à doença celíaca, é muito mais longo. Pode ser 40 anos. Eu estou sensível que eu coloquei aqui o trigo, o centeio, a cevada e coloquei a aveia de uma forma diferente. Se você vai na literatura, a literatura é dividida. Tem literatura, tem estudos que dizem assim, a aveia não tem glúten. Tem estudos que dizem, a aveia tem glúten. Mas vamos assumir que a aveia não tivesse glúten. Eu ainda tenho que tirá-la da dieta. Porque o empacotamento da aveia e do trigo e do centeio e da cevada se faz no mesmo galpão. Então existe uma contaminação cruzada. A não ser que a aveia venha escrita sem glúten, provavelmente essa aveia, mesmo não tendo glúten, ela tem glúten por contaminação cruzada. O que caracteriza o problema do glúten são as prolaminas. Prolaminas é uma família de proteínas, de polipeptídeos, onde 50% é a gliadina e 50% é a glutenina. Você vai ver que o problema maior é com a gliadina, mas a glutenina também pode causar problema. Esses são peptídeos. Se você pegar uma gliadina, por exemplo, que é um polipeptídeo, ela é formada, ela forma, dá propriedade de extensibilidade ao glúten, ao trigo. Quando você está fazendo um pão, você consegue esticar a massa. E a glutenina, por outro lado, faz essa massa voltar. Então uma dá extensibilidade, a outra dá elasticidade. A gliadina, ela é dividida em prolina e glutamina. Ela vai se quebrar em prolina e em glutamina. Leva-se, em média, nos Estados Unidos, 11 anos para se diagnosticar uma doença celíaca. O diagnóstico de sensibilidade ao glúten, que não chegou à doença celíaca, é muito mais longo. Pode ser 40 anos. Mas então, desde que o indivíduo comece a ter sintomatologia, até o diagnóstico ser firmado, nos Estados Unidos, de doença celíaca, passam-se, em média, 11 anos. Nos Estados Unidos, você imagina essa situação no Brasil. E eu não estou falando só de doença celíaca. A sensibilidade ao glúten é oito vezes maior, a incidência do que a doença celíaca. E a minha ênfase aqui em você, é você esquecer a doença celíaca e se concentrar na sensibilidade ao glúten. Porque a doença celíaca é relativamente rara. Enquanto que a sensibilidade ao glúten é muito comum. Extremamente comum. O glúten é uma proteína amorfa. Ele vem no trigo, é através da gliadina. Na aveia, é através da avenina. Como eu já disse, tem gente que acha que causa e tem gente que acha que não causa. Na cevada, é a herdeína. E no centeio, é a secalina. Então, esses são os polipeptídeos importantes para nós. A gliadina, a avenina, a herdeína e a secalina. Deixa eu apresentar para você uma coisa interessante. Na realidade, você não encontra o glúten na natureza. Ele não está lá, não. Isso você tem que entender. O glúten, ele é formado no processo de preparação do alimento. Por exemplo, quando você pega uma gliadina, mistura ela com água e agita, forma-se o glúten. Então, você não vai lá na natureza e acha o glúten. O glúten, depois que você colheu o grão, na preparação do grão, você mistura a gliadina, que é um polipeptídeo, com água, com agitação, você faz o glúten. É importante você entender isso. Porque se você comer, por exemplo, o trigo germinado, não tem glúten. Você pode comer o trigo germinado, porque você não passou por esse processo de misturar com água, de agitar, de cozinhar, de aumentar a temperatura. Isso aqui tudo tem glúten. Então, isso que a gente achava que era o máximo, hoje você tem que mudar o olhar quando você vê isso aí. Porque isso você tem que eliminar. A pessoa está tão acostumada com isso aqui, que ela acha que se tirar isso da vida dela, a vida não vai ter mais valor. E você vai entender por quê. Porque isso aqui, tudo, por um mecanismo de defesa do organismo, o organismo cria uma coisa chamada gluteomorfina. Isso é viciante. Pão vicia. A pessoa que tem insensibilidade ao glúten, você pergunta para ela assim, qual é o seu alimento favorito? Ela fala pão. Você acorda e pergunta para ela. Quando você perguntar para uma pessoa, qual é o seu alimento favorito? Geralmente é o que prejudica mais. Por que é o que prejudica mais? Porque ele libera, como ele prejudica muito, para amenizar, minimizar o problema, ele libera gluteomorfinas. Essas gluteomorfinas fazem você ficar intoxicado. Você é intoxicado, você vai ficar aviciado. Você é viciado no alimento que te prejudica mais. Então você vê qual é o seu alimento favorito, e é provavelmente o que está ali causando mais problemas, porque você é viciado nele pela liberação de gluteomorfinas. Transcrição e Legendas Pedro Negri